Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Envolvimento diferente, vou ensinar a vocês Eu vou sentar, eu vou ligar, eu vou beber, eu vou beber É chiclete natamente, vai ficar Sente, 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 nesse A descer, a subir, aqui cai, rebola Descer, subir, aqui tem pegazinho, aqui tem swing É de uma só Aqui cai, rebola A descer, subir, aqui cair, rebolar A descer, subir, aqui cair, rebolar O repertório novo Solta o piano, solta o piano, vai Vai, 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 vai Ha, 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 ha Ha, ha, ha A missão A do show Transclam e Lança Nova Vem pra todas as danadas Pra aquelas que dizem brava Vem na coleografia Solta o saco da igreja Solta o saco da igreja Vem na pudeiragemzinha Solta o saco da igreja Quando eu mandar Tu vai pra baixo Seu apetite Tu vai pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima, vai Bunda pra baixo Bunda pra cima, vai Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, partozinho Martozinho Toca nova, vai Vai pra todas as novinhas Pra aquelas que dizem brava Vem na coleografia Solta o saco da igreja Vem na pudeiragemzinha Ai, solta o saco da igreja Ai, solta o saco da igreja Ai, solta o saco da igreja Vem na pudeiragemzinha Quando eu pedindo Vai pra baixo Se eu mandar Talita tá conosco Santa Cruz é diferente Bunda pra baixo Bunda pra baixo Bunda pra cima, vai Vai, bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Os nós estrigam, os nós estrigam, viu Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai Bunda pra baixo De umas propagandas Bunda pra baixo Bora de sucesso Dá pra baixo Já tem o da igreja, show, hein? Juvenil, só um parceiro Dia 9 tem Cleio, tá aqui no Bico Doce, hein menino? É a abertura do Arraial, é aqui no Bico Doce Cleio, tô cima E Ednaldo, acorda, é ó Ô, tem que rechorar Essas malandras Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau Então vem pra vavela Fica louquinha Depois vem Senta aqui, senta aqui No outro colinho do pai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Ô senta aqui Assenhadinha Só quebrar, só quebrar Vem pra vavela Fica doidinha Depois vem sentando aqui Vem pra vavela Fica doidinha Depois vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta pai, vai, vai Ô, no colinho do pai Atuzinho, opa Os que colam comigo, tá aqui, menino estourado Vai, repertorzinho, chama pra nós Vai, menino Repertório novo para o Juventus do Sul Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração a paliza tá aqui, menino E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Com Deus penso que eu vou te esquecer Mais um pouco tu vai ver O amor que eu sinto Vai entender O teu jogo é sem jogar Mais um que eu vou ganhar Senta aqui, senta lá lá O amor que eu sinto com você Nada disso que você vai entender O teu jogo é sem jogar Mais um que eu vou ganhar Sentido de amar Dome swing, pai Dome swing, pai Se a França é o forró do homem Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha O som vai diferente E tudo bem Senta É com o teu preço que eu vou te esquecer Espera mais um pouco tu vai Pegando agora, vem O amor que eu sinto com você Nada disso que você vai entender O teu jogo é sem jogar Mais um que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso que você vai entender O teu jogo é sem jogar Mais um que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Dome swing, pai Daqui a pouco tem França e Leve Com o rodo do momento Pado meu parceiro, olha aí Sucesso, menino Toquei, menino Repertório novo Bom dia do Brasil Sucesso novo França e Leve toca França e Leve toca Trava esse gesto, trava aí, vai Em frente ao espelho eu ensaiei Com a palavra mais grande a te dizer Isso muito bem só te entender Não tô sentando direto com você Já imaginei a reação Segurando em minha mão Sorrindo vai olhar pra mim Se existir ou não vai virar sim Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu tô atrás da errada Em frente ao espelho eu ensaiei Com a palavra mais grande a te dizer Muito bem só te entender Não vou sentar direto com você Já imaginei a reação Segurando em minha mão Sorrindo vai olhar pra mim E esse dia não vai virar Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Deixa sua mãe virar minha sogra E é seu gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu tô atrás Aqui a Baixada Eita, louca, tô encantando Se tá pedindo, se preparando, quero ver prestar atenção Se tu olhar, vai descendo até o chão A parceria do chão, desce e boro gostoso Me pinta, eu te pego de jeito Se tu começa a reabrazar no caminho Tá, 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 tá Vou dar-se gostoso pra lá, me pego, me pego do jeito É taca, 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 vai E não vou mais parar Não vou aguentar Não vou mais parar Eu não vou aguentar, vai Oh, vai, balanda Eita, louca, tô brincando com o bumbum, vai, vai, vai Oh, vai, balanda Eita, louca, tô brincando com o bumbum Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai, balanda Eita, louca, tô brincando com o bumbum, vai, vai, vai Se tá pedindo, se prepara, eu quero ver pra te atenção Se tu olhar Vai, descer até o chão Desce, rebala, gostoso, me empina, lança e pego do jeito Se tu começa a embrazar, me amei Taca, taca, taca Desce gostoso, me empina, lança e pego do jeito É taca, 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 taca Não vou mais parar Não vou mais parar Não vou aguentar Não vou mais parar O nome dele é Eric, panógrafo Oh, vai, balanda Eita, louca, tô brincando com o bumbum Com o bumbum Vai, balanda Eita, louca, tô brincando com o bumbum É como o bumbum Eita Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai, balanda Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Plaga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Plaga de besteira O nosso caso é sério O teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Se tá sozinha Novinha, novinha, vai novinha, vai novinha Eu te agarrei, novinha, bospa Eu te beijei, novinha Eu te abracei, novinha Todinha Eu te agarrei, novinha, bospa Eu te beijei, novinha, bospa Eu te agarrei, novinha, todinha Vai, menino Chama, atentinho Bando meus tecladinhos, vai Uhul Se a França e o Cleve for roda o novembro, parei Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Plaga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo O teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Pro nosso caso é sério Já não aguento de tanta ilusão Você tá sozinha Precindade em mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz que aceitar Já tô chamando de qual é a tua Quem me falou Oi o teu olhar Quando o França e o Cleve apagam a luz O babico doce é diferente Vai, menino Uhul Eu te agarrei, novinha, bospa Eu te beijei, novinha, bospa Te concedei, novinha A França e o Cleve for roda o momento Eu te agarrei, novinha, bospa Eu te beijei, novinha, bospa Eu te beijei Se a manaca é brasa É sucesso, é França e o Cleve O repertório vai ficar do momento Mais um, mais um, mais um Vai, 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 vai Vem esse meu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Volta lá pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse discurso Ele te paga com respeito Não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E não abraço ela na sua orelhinha Você fica maluca E saia vinha todinha E a gente faz amor Vou contar pra ele Que você se amarra na minha aluninha E a gente faz amor Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo O que combina mesmo é eu e você Ele te paga com respeito Ele te paga com respeito Não dá atenção Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha aluninha Você fica maluca e se arrebenta E a gente faz amor E você se amarra na minha aluninha E a gente faz maluca e se arrebenta E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor Sucesso, sucesso, menino Bom demais O nome dele é Minosa da menina Já chegou Já chegou Toma e suim Toma e suim, pai Aqui é a Dima Sola Eu tô de high looks SW4 E raparigueirinho Sou ex-contato Eu tô de high looks SW4 E raparigueirinho Oro, oro, o vídeo Estorado, a minha vida Nação do meu paredão Desce com o dedo na boca Na noite eu vou sair Com a Sofia e a Valência Eu vou chegar causando Nesse da água do preto, pai A Sofia vai A Valência vai Vem parecendo, vai Vem parecendo, vai Vem caralhinho A Sofia vai A Valência vai Com a preta do papai Vem parecendo, vai Vem parecendo, vai Vem devagarinho Tá no banco de trás Meu paredão Não sei com o dedo na boca Cada noite eu vou sair Com a Sofia e a Valência Vou chegar causando Nesse da água do preto, pai Vem parecendo, vai Vem doze e as novinhas Ficam loucas Ação do meu paredão Hoje à noite eu vou sair Com a Sofia e a Valência Vou chegar causando Nesse da água do preto, pai Come swing, pai Come swing Tudo bem, eu já não te amo mais Você vai me tratar É aquela loucura de me mudar pra salmado E o negócio do calor Me fez na cozinha maior Juntar a família ao redor E andar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já dormei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já dormei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Não sinto a tua falta Não tem assim, anjo de alta Nem sinto a tua falta É aquela loucura de me mudar pra salmado E o negócio do calor Se fez na cozinha maior Pra juntar a família ao redor Coração receitou De oito em oito horas De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já dormei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Hoje eu tive alta Nem sinto a sua falta Não tem assim, anjo de alta Esse hoje eu tive alta Nem sinto a tua falta Amarelinho Amizui Mando ele é Rafael Begação Rafael Begação Gente, são produções Sobre Vai mais um, vai mais um, vai mais um Vai, 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 vai Arrocha, arrocha, arrocha Cê pra se clai e forró do movimento Mano cheio, sombra do sonho Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Hoje eu fui no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende Eu fecho esse bar Na forma das mar Não quero dizer ninguém Tô beijando esse copo Tô abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Tô largada estraçada Perdi de sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Tô abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Tô largada estraçada Perdi de sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh É vida não ameniza Oh, 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 oh 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 Mercado! Proangi Nice! Parágil São Maragil São Maragil São! Meu agulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim Chava do parede A onda com nós Estourada Vejo esse bar, afogando as mangas, as mangueras em ele Vou beijando a escola, passando as garrafas E nesse risco apaga, e quando cê não volta, eu tô lá na das traças E nesse risco apaga, e quando cê não volta, eu tô lá na das traças E esse sentimento que nunca se acalma Oh, 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 a falta de você me mira não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com brasileiro Oh, 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 a falta de você me mira não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com brasileiro Aham, aham, vamos subir Se é francicleto, aham do momento Tererim, sucesso Quero sentir de novo o calor do teu corpo O medo Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com salade até do beijo E você tava Tava na tchua-tchua Eu empregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Que eu vou beber, vai! Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com salade até do beijo Naquele perfume que você usava Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Amo o swing Se a França e a França quer Me forró de momento, vai! Eita, banda entrosada, menino Vão demais, lembra? Chama zumbar Alô, todo mundo lá Solta, Rafael, pega a sessão Jesus produções Alô, dono do bar E puxou a moda E hoje eu vou embriagar E nasce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sucesso, sucesso Só pra esse clé, porrada uma mesa E que eu tô te ligando E você não me atende Te mando um mensagem E você me salve E você não Facilita Alô, dono do bar E puxou a moda E hoje eu vou embriagar E nasce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Arroz, arroz, arroz E você não me atende Te mando um mensagem E você visualiza E você não Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Gerson Produções Bora Gerson, bora Gerson Sucesso, sucesso Tuzinho, bora Gerson Tuzinho, atuzinho E vai, 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 vai Pensando bem Doces se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de mim Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Agora eu vou ter que ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me entra aí Cala boca, pois tá no fim Manteve sim E falou da lingerie É a que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E me confiei Mas onde eu errei Só ingratada Pessoal do bem Vocês se merecem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De um miga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Mas a boneca é contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Que foi divertido Me entra aí Cala boca, pois tá no fim E tanto que antes dei Me confiei Mas onde errei Só ingratar Sucesso, sucesso, sucesso Mais um sucesso É pra dançar É pra dançar Para Chico Preto Para Chico Preto Para Chico Preto Para Juvenisou Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Se é o melhor repertório do momento, se é franciclipo, roda o momento Rafael Pegação Assim me veio o homem do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, mas ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Roubava a queijada, nem precisa falar Vai, vai, vai Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela É a primeira maquiagem Um minuto.